Vamos começar falando da taxa da brusinha, polêmica, mas com um aval amplo do Congresso Nacional. Os dois lados do espectro político no Congresso são a favor dessa taxa para compras de até 50 dólares. Mas tem muito consumidor, aquele que compra ali pela internet, que não está satisfeito. Vamos pensar no mercado aqui, se pensar em mercado interno, é bom, você valoriza aí aquela compra física e aquele vendedor que trabalha ali no tete-a-tete. Mas para quem gosta daquela compra online, pode ficar mais complicado, Carol. Na verdade, não é nem bem a distinção entre o online e o físico, né, Lucas? É entre o nacional e o internacional, aquilo que vem de fora com um preço muito mais baixo e sem essa taxação. E fica uma concorrência desleal para o produtor brasileiro, para aquele mercado interno, para o nacional de fato. E era uma reclamação já desses empresários que não conseguem fazer o mesmo preço, competir com esse mercado dos produtos que vêm de fora. Realmente muito mais barato. Então, assim, dá para ser crítico à questão da taxação? Ah, vai aumentar o produto que o brasileiro estava comprando muito mais barato? Dá. Desde que você peça também, né, e cobre do Congresso, medidas para reduzir também a incidência de impostos para aquele produtor local, para o produtor nacional. O que não dá é para ter uma concorrência desleal, onde quando a gente desvaloriza alguém, é o nosso produto. E isso realmente não dá. Agora, ah, não, a gente não consegue tirar a taxação do produto produzido no Brasil. Então, quer dizer, a gente vai continuar deixando de fora muito mais atrativo, por mais que isso ali no consumidor final seja um benefício, né, o pago mais barato. Mas a gente também tem que pensar em forma de proteger a nossa economia, porque se a economia vai mal, se a gente não consegue... Vamos pensar só, por exemplo, Belo Horizonte, que vive 80% da renda, vende bens e serviços, né, de comércio. Imagina se, de repente, essas pessoas não conseguem mais vender, porque tudo que vem de fora custa metade do preço. Sim. Como é que a gente vai se sustentar como economia? Como é que vai ter um ciclo virtuoso? Então, gente, é egoísmo se a gente pensar somente no nosso. Ah, não, eu quero pagar mais barato. Não importa se a lojinha da minha cidade, do meu bairro, do meu país, ela não conseguir competir e quebrar por conta disso. Não, o pensamento não dá para ser esse. Agora, dá para cobrar que se mantenha a isenção do imposto, né, para valores até o colocado aí, 50 dólares, e para a gente ter também uma isenção de impostos para os produtores nacionais, aí sim é um caminho lógico. Mas difícil, porque nenhum governo quer abrir mão de arrecadação fácil assim. Para quem compra na Shopee, para quem compra na Shein, povo, é um banho de água fria. Com certeza, Lucas. Mas eu entendo demais a estratégia também de focar no mercado nacional, no doméstico aqui, a ver, vamos ver os impactos da sanção aí, da nova taxa das blusinhas que está chegando aí, canetada de Luiz Inácio Lula da Silva, Carol. É, só para reafirmar aqui, pessoalmente, eu acho que o caminho correto seria reduzir a taxação do produto nacional para que ele tenha competitividade com o internacional sem taxas. Eu já acho que a gente paga imposto demais e que não são aplicados como deveriam. Mas isso é uma vez aí o mundo ideal. No mundo real, qual governo a gente está vindo abrir mão de taxação assim tão facilmente, né? É difícil. O povo gosta do imposto, viu?